Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a igreja católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso, alto e bom som. Com toda a fé do meu coração. E não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Sim, eu não acredito nisso. Calipse capítulo de número 22, versículo de número 15. Ficam de fora todos aqueles que cometem crimes, os homicidas, eles estão de fora. Toda pessoa que tira a vida de alguém no ventre de sua mãe. De um ser que nem chegou ao mundo ainda. Eu desafio qualquer um de vocês da turma da lacração para vir numa live. Qualquer um, qualquer um. Desde o maior até o imperceptível aqui da plataforma. Qualquer um de vocês. Para me provar que essa prática é lícita mediante as escrituras. Há uma questão de saúde pública. Saúde pública é coisa nenhuma. Isso é um crime. Isso é um crime mediante a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. E nós temos um mandamento. Não matarás. Como que você tira e é a favor de tirar a vida de alguém ainda no ventre da sua mãe? Poxa vida, a criança não tem culpa. A criança não tem culpa. Bom, é o que eu penso aí e é o que está escrito na palavra. Até uma próxima.